Ela bebeu do meu uísque e depois desapareceu Fumou da minha maconha e depois desapareceu Peraê, peraê, tu esqueceu de mamar eu É que eu trombei uma novinha no baile da 17 17, 17, 17 É que eu trombei uma novinha no baile da 17 17, 17, 17, 17 Diz que fuma, procede, diz que mama, procede Diz que transa, procede na 17 É cat, é cat, é cat, é cat Diz que mama, procede, diz que fuma, procede Diz que mama, procede Na sessão é só back do verde Pra poder tá trocando essa ideia Eu sei que tu é patricinha E eu moro aqui na favela Mas faz um tempão Que eu tô te observando Mas faz um tempão Que eu tô te observando Tu vai pra 17 Fica bebendo e fumando 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 Segura, 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 segura E aí, homem Tá ligado aquela mina que nós trombou outro dia Lá no baile da 17 Ela tá presente no baile hoje A piranha safadinha A sapequinha No baile hoje tá presente Joga a budinha pra trás Joga a serega pra frente Joga a serega pra trás Joga a serega pra frente Diz que Romulo tá tocando É a patricinha que surpreende Joga a budinha pra trás Joga a serega pra frente Joga a serega pra frente Joga a serega pra frente Aô, não vem com esse bagulho de música light não Que nós gostamos de escutar É putaria O mundo hoje é putaria, mano Tão foda Joga a serega pra trás Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado